A gente está aqui para falar um pouquinho do uso do Mauch no objetivo de folhosas. Bom, o Mauch o que é? Ele é esse plástico, a gente está aqui mostrando ele na versão branco e preto, aonde a gente usa o lado branco para cima e vocês podem ver que ele tem um lado preto e esse lado preto ele vai ficar para baixo. O Mauch ele tem como principal função, utilidade, é o que? Ele é proteger das plantas daninhas, uma vez que você faz a instalação do Mauch você não tem mais plantas daninhas, você vai ter ele no curinho, aonde você vai plantar a muda, certo? E aí o que acontece? Você não tem nada de planta daninha. Além do uso para evitar plantas daninhas, o Mauch também ele tem uma função de controlar a umidade, ele vai ajudar a planta a segurar mais umidade no canteiro. O uso do Mauch branco também tem a função de diminuir a temperatura. Como ele é branco ele vai estar refletindo um pouco do calor e vai manter a temperatura do canteiro mais baixa. Isso é muito bom principalmente nos cultivos no verão. Um outro uso também que ajuda, como ele está refletindo a luz, ele vai mandar a luz para as partes debaixo da folha. E isso é onde você tem alguns insetos, algumas pragas que ficam aqui. Então ele vai fazer o que? Ele vai ajudar a repelir um pouco desses insetos e também ajudar a folha a fazer um pouco mais de fotossíntese. O Mauch hoje ele pode ser instalado de forma manual, aonde você tem um canteiro pequeno. Como é feito? O produtor vai estar preparando o canteiro, normalmente igual ele faz um canteiro para estar plantando no sistema convencional. Ele vai estar colocando o sistema de gotejo e colocando o Mauch por cima. Ele pode estar colocando, fazendo os furos ou ele pode estar adquirindo já o Mauch perfurado. Para cultivos de grandes extensões, existem máquinas que ela vai estar fazendo a aplicação do gotejo e do Mauch mesmo, ao mesmo tempo. Então o produtor faz o preparo do terreno e depois vem com outro equipamento, fazendo toda a aplicação mecanizada do Mauch. Existe também o Mauch preto, muito conhecido, mas é o Mauch mais indicado para cultivos de inverno e regiões onde não tem problema de temperatura.